Oiê, aqui é a Paty do Sublinhando e o vídeo de hoje é o famigerado turpo do meu sketchbook Esse daqui, pra quem não conhece, é meu sketchbook É nele que eu faço todos meus sascunhos e todos meus sabiscos Como eu sei que vocês vão perguntar, esse sketchbook é da Catavento Eu ainda não acabei ele, ainda tem algumas páginas pra usar Mas ele já tá no finalzinho e eu tô muito orgulhosa de estar quase terminando ele Porque era muito difícil conseguir terminar um caderno Antes eu comprava um outro e aí eu já queria usar ele Então esse daqui é o que eu mais uso mesmo No comecinho eu não usava ele pra desenhar Eu usava ele, na verdade, pra anotar a frase de livro E aí eu tentava fazer, assim, uma diagramação Vai ter ilustração aqui que não tá finalizada, que é só a ideia jogada mesmo E eu acho que isso que é o legal do sketchbook, você usar ele sem dó E é isso, eu espero que vocês gostem do meu sketchbook Vamos lá então, vou mostrar como é meu sketchbook por dentro A primeira página ela é toda preta E aí eu cortei um post-it e colei aqui com essa washi tape brilhosa Eu nunca consigo escrever nada nessa primeira folha porque eu tenho dó Então ela está em branco E aqui começam meus sabiscos Eu não sei se vai dar pra ler tudo Mas a intenção também não é ler Porque tem muita coisa escrita Mas isso são frases de livros Aqui tá a frase e aqui tá o nome do livro Pra nunca me perder Aqui tem umas tentativas de lettering Mas eu escrevo sempre muito clarinho Porque quando fica muito ruim eu apago Aí ó, aqui eu escrevia sempre assim, nesses quadradinhos Aí tava ficando meio ruim Voltei a escrever em linhas Esses... não é washi tape, eu não sei como chama isso daqui É tipo um corretivo que você passa assim Eu colocava pra marcar quando eu já tinha feito essa frase Ó, acho que dá pra ver melhor aqui Aqui já tem uns rabiscos melhores Não melhores, né? Mas já tem uns rabiscos com mais formas Aqui era só uns rabiscos de diagramação mesmo De corte de frase Aí aqui... deixa eu ver, nem sei o que tem aqui Aqui tem umas tentativas de banderola Isso daqui é bem legal pra colocar em planner Mas na época eu não tinha feito pra planner Eu tinha feito só pra testar mesmo, pra treinar E aqui tem algumas frases também De livros Nada demais Aqui mais frases de livros Não tinha muito uma lógica, eu só ia fazendo mesmo Aqui tá o nome do livro Embaixo as frases dele E aqui tem uns rabiscos Tem um unicórnio Tem um et Tem um perfume Não sei se vai dar pra ver Nunca finalizei esse desenho É um perfume E tá escrito Number 5 Books Cheiro de livro novo Um dia eu vou fazer esse desenho ainda Aí aqui... Aqui tá uma zona Essa página aqui eu não gosto dela Na verdade Mas eu acabei não arrancando Quando eu não gosto eu arranco, viu? Aqui tem muitas coisas Tem esse desenho aqui no meio Tem esses carimbos Pra tentar preencher essa página Eu fui colocando os carimbos aleatórios Aqui tem uma tentativa de lettering Tem uma ilustração E aqui tem uma série que eu comecei a fazer Acho que eu vou deixar aqui umas imagens pra vocês verem Que é Cupom para os dias mais felizes E aí eu ia anotando as ideias que eu tinha E ia reticando as que eu já tinha feito Eu não levei muito pra frente essa ideia Porque... Sei lá Não tava gostando muito do resultado E aí aqui nessa página tem Essa ilustraçãozinha Que eu cheguei a fazer sim A versão final Eu vou colocar aqui desse lado A imagem Isso daqui é outra coisa É só Book Queen E aqui é esse Leave Me Alone Que eu acho que eu nunca usei ele em nada Mas eu gostei Aí aqui não tem nada O que que tem aqui nem eu sei Tem uma frase do livro do Matt aqui Tem umas fontes Esse daqui é um site Aí aqui tem uma ilustração bobinha E um You Are My Type Mas nada demais Aqui tem mais uns rabiscos Eu fui parando de escrever frase Não sei porquê Mas tem uns rabiscos aqui Esse daqui eu fiz uma imagem pro Réveillon E aí eu diagramei aqui E eu animei ele Foi a minha primeira animação Acho No After Effects O que mais? Não tem mais nada aqui Tem umas ilustrações E é isso Aqui tem mais frases de livro Esses daqui são do Harry Potter Porque eu comecei a ler Harry Potter Esse ano Acho que foi esse ano E aí eu tava notando as frases Aqui já tem umas frases Que eu finalizei Então eu vou mostrar pra vocês E vou deixando as imagens aqui Pra vocês irem vendo E comparando Pera aí Deixa eu aproximar mais aqui Pra vocês verem Essa é uma frase do Rony E ele fala ela Quando ele tá no trem Do pra Hogwarts E eu gosto muito dessa frase Eu dei uma diagramada aqui E fui pro computador Aí Não, aqui não tem nada Tem esse daqui Que ficou muito diferente Da diagramação Às vezes acontece isso Eu fazia Eu tentava fazer aqui no papel Mas quando eu fazia No computador Não ficava legal Tão legal E eu mudava tudo Esse daqui é mais pra eu ter uma base E não ficar perdida Na hora de começar a desenhar Esse daqui Que tá bem parecido Com a versão final Esse daqui Tá bem diferente E é isso Vamos voltar aqui A página Aí agora Vai começar As ilustrações Até aqui Era mais frase E uns rascunhos aleatórios Mas agora eu vou mostrar As minhas páginas de ilustração Geralmente Geralmente não Todas as ilustrações Estão de um lado da folha Porque canetinha mancha Ela geralmente mancha o verso Ó Fica todo manchado Então Eu fazia de um lado E do outro lado Eu deixava vazio Então Agora vai estar tudo desse lado E desse lado aqui Eu vou deixando A versão final Se tiver Nessa imagem aqui É só uma estampa Uns rabiscos que eu fiz Eu gostei das cores Eu tava acho que mais testando As minhas Copics Essa caneta aqui Ela é Essa daqui ó É essa daqui Que é a Tombow E ela mancha Hum Eu fiquei bem chateada Que eu não descobri isso E eu descobri isso Nesse desenho Então É isso Só esse daqui Essas daqui são Copics Se eu não me engano Essa ilustraçãozinha aqui Eu acho que eu não cheguei a finalizar Se eu achar ela vetorizada Eu ponho aqui Mas eu acho que não São alguns livros voando Tá escrito Not Your Baby Livro legal De coisas legais Tem umas ideias aí Essa daqui É a versão Mais arrumadinha Dessa daqui Eu gosto muito desse desenho Então eu refiz ele Mas foi só pra eu refazer E pra gastar toda uma caneta Copic No fundo É bem tosca eu Essa daqui Ela é na verdade Um rascunho de uma capinha Deixa eu pegar aqui Não sei se vocês sabem Tem uma coleção de case Na GoCase E essa daqui Foi o rascunho Da minha última coleção Que é essa case aqui Uh Olha que legal Eu gosto muito Dessa ilustre Eu acho ela fofa Eu mudei as cores Tem algumas coisas diferentes Tipo esse quadrinho Eu tirei Mas Algumas coisas Mantive Ah legal né E é isso Eu fiz tudo com Copic Inclusive se vocês quiserem Que eu fale Sobre as canetas E material De ilustração Que eu uso aqui Me contem Que eu posso fazer um vídeo Com isso Mas basicamente É Copic O Unipin Da Uniball Pra fazer o contorno E é isso Não tem muito segredo não Esse daqui Ó Não sei se dá pra ver Mas ele tá meio manchado Ele tá um pouquinho manchadinho Porque eu fiz com a Tombow Com essa daqui E ela mancha Eu fiquei bem chateada Mas eu usei esse daqui A base dele Pra fazer um Um lettering Pra fazer essa frase Da Ana E aí eu cheguei a postar No sublinho Vai aparecer aqui Achei fofo Eu gostei muito Das cores dele Esse daqui Também é uma case Pera Eu vou mostrar Esse daqui É essa case aqui Eu não usei Todos os elementos Eu usei em alguns E alguns eu mudei a cor Tipo O livrinho Acho que tudo Eu mudei a cor Na verdade Porque eu não tenho tantas opções De cores de Copic Então eu uso as que eu tenho E aí no computador Eu consigo mudar tudo isso Achei que ficou fofa É uma case cheia de pets Fofinho, né? Bom, continuando Esse daqui Também é uma case Que é Essa case aqui Que é Acho que foi uma das minhas preferidas Quando eu fiz essa coleção Eu gostei muito de tudo Acho ela muito fofinha E eu gosto de planetas Eu achei as cores muito babies Muito fofas E é isso Aí aqui, ó Pra vocês verem Ela A Copica Ela mancha o verso Aí sabe o que eu faço? Eu deixo aqui No finzinho Alguns papéis soltos Que eu pego Coloco aqui E aí eu rabisco E aí mancha essa folha E não mancha essa Esse é um truquezinho Bom, seguindo então Aqui é uma estampinha Que eu fiz Com sorvetes E uns Sei lá Uns rabiscos Umas cobrinhas Esse daqui É um sorvete Summertime Eu nunca finalizei Esse desenho Mas eu gosto dele Acho que ele fica fofinho Esse daqui Eu fiz Porque Eu acho que eu tava lendo Harry Potter na época E eu queria só ler Eu não queria mais fazer nada E aí fiz essa ilustração Ai, olha só Passando o dedo aqui Dá pra saber Esse daqui Essa corzinha aqui É posca, viu? Por isso que ela fica mais Com uma textura diferente O resto é copique Eu não gosto muito de posca Eu acho Não gosto Ela enruga o papel A ponta fica estranha Eu acho posca legal Pra você usar Só em Outra superfície Sem ser papel Mas isso é minha opinião Hum Essa daqui É uma capinha também É Essa case aqui Eu mudei as cores Eu mudei a cor aqui Pra deixar rosinha Mas essa case Eu gosto muito E o mais legal dessa case É que tipo Tem umas pessoas que tem elas Tipo a Giovana Ferraresi A Larissa Manuela Ela tem a outra Eu vou ver se eu acho foto Eu coloco junto Mas é muito legal Elas terem essa case E as outras da minha coleção Aí continuando Aqui Essa página Deixa eu ver Nem lembro mais o que que é Confissões de um leitor compulsivo Ah, é que eu fiz uma imagem E aí eu fui anotando Todas as frases Que eu achava que tinha a ver Com Com algumas confissões De um leitor compulsivo E aí fui anotando todas as frases E fiticando as que eu usei Aqui tem uma ilustraçãozinha Que na verdade ela é assim, né É um notebook Visto de cima Um lápis E um caderninho de notes Que mais parece Uma batata frita do McDonald's Mas enfim Tudo bem É só um sketchbook Aqui tem algumas frases Desse livro Antes que eu vá Porque eu tinha Acabado de ler o livro E eu fui ver o filme E aí eu fui anotando As frases dele Aqui tem uma tentativa De fazer uns florais Diferentes Eu gostei bastante Quando eu fiz esse desenho Mas olhando agora Já acho meio enjoativo Não gosto tanto não Mas também Fui na mesma linha desse Deixa a vida te surpreender Eu não sou boa no lettering Dá pra perceber Então minhas tentativas Ficam só por aí mesmo Eu não finalizo esses desenhos Eles ficam só no sketchbook Esse daqui Eu fiz pro Dia da Mulher E eu coloquei esse lettering Em um coração E claro que eu ajeitei Tudo no computador Essa canetinha é uma posca Então se você passar o dedo Ela tá um pouco áspera Tá com uma textura engraçada E é isso Nada demais Aqui tem umas frases Desse livro Prometo falhar Tem muita frase maravilhosa Então Eu dediquei uma página Só pra ele E aí Quando tiver mais frases Eu vou anotando aqui Tem mais frases Desse livro no começo Então Tem bastante coisa Essa ilustração Eu fiz Eu acho que eu finalizei Essa Se eu não me engano Essa ilustração Eu fiz numa live Então ela tá bem simplesinha Tudo com copique também Eu amo essa ilustração Eu acho ela muito fofa É do Harry Potter E tem vários elementos Essa ilustração é uma das que eu mais gosto É do 13 Wisms By Esse desenho aqui tá horrível Mas ok Vou mostrar pra vocês Essa tá muito tosca Que vergonha E aí E aí E aí